Acabou de sair. Cruzeiro revela investido em jogador que está em fim de contrato. Veja isso! Fala torcedor do Cruzeiro. Se inscreva no canal para saber de tudo o que se passa nos bastidores do Cabuloso. O volante Lucas Silva está a uma partida de completar 200 jogos vestindo a camisa do Cruzeiro. O jogador pode alcançar a marca histórica pelo clube nesta quinta-feira, contra o Santos, na Vila Belmiro, pela vigésima quarta rodada do Brasileiro. O GR lembra com você algumas vezes em que o jogador balançou as redes pelo Cruzeiro. O atleta, anunciado pela Raposa em julho, retornou à toca para iniciar a sua terceira passagem pelo Cruzeiro. Na atual temporada, a chegada do jogador trouxe um respiro técnico para o meio campo da Raposa. Com Pepa, Lucas Silva ganhou uma nova função e passou a ocupar mais o campo de ataque, com intensidade ofensiva e sem tanta responsabilidade na marcação. Para não perder as últimas notícias do Cruzeiro em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Obrigado! Continuando, surge uma notícia que agita os bastidores do Departamento de Futebol do Clube Mineiro. A diretoria do Cruzeiro, ávida por reforçar o elenco visando os desafios futuros, demonstrou interesse em uma investida no talentoso meio-atacante Iorã, atualmente vinculado ao Atlético Mineiro. O contrato entre o jogador e o Clube Mineiro está prestes a se encerrar, com o término previsto para o final do ano. Após discussões entre as partes, ficou decidido que não haverá renovação do vínculo. Dessa forma, abre-se uma janela de oportunidade para outras agremiações que buscam reforçar seus quadros com jogadores de alto nível e potencial de impacto em campo. Iorã, reconhecido por sua habilidade técnica refinada e visão de jogo aguçada, tornou-se peça fundamental na trajetória do Atlético Mineiro, contribuindo de maneira significativa para os recentes êxitos da equipe. Sua versatilidade no meio-campo, aliada à capacidade de atuar como elemento surpresa no ataque, o coloca como um alvo cobiçado por diversos clubes do cenário nacional. A diretoria, ciente do impacto que um atleta da estirpe de Iorã pode ter no desempenho da equipe, vem conduzindo as tratativas de forma estratégica e respeitosa, mantendo sempre o respeito às negociações entre os clubes. Os torcedores aguardam com ansiedade as próximas movimentações nesse possível processo de transferência. A chegada de um jogador do calibre de Iorã poderia representar um marco significativo na trajetória do Cruzeiro, conferindo um novo fôlego e perspectivas ainda mais promissoras para o futuro. Contudo, é válido ressaltar que, até o momento, as tratativas encontram-se em fase preliminar, e uma conclusão positiva dependerá do entendimento entre as partes envolvidas. E aí, torcedor? O que acha do nome de Iorã como possível reforço para o meio-campo do Rei de Copas? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Cruzeiro.